Olha só, hoje eu tô aqui exatamente pra fazer um favor pra vocês, uma entrevista com as pessoas que já trabalham na área da saboreia e elas vão falar um pouquinho sobre o que elas acham. Então eu vou tentar pegar aqui pela feira pessoas que vivem disso e ganham dinheiro com isso pra mostrar pra vocês que vale a pena. Então, hoje é especial pra você. E aqui na Mega Artesanal a gente tem um monte de exemplos pra te empolgar, pra movimentar a sua vida aí também. E aqui, ó, nós estamos com a... qual o seu nome? Gilmara. Gilmara, de onde você é, Gilmara? São Carlos. Carlos, conta um pouquinho pra gente o que esse trabalho que a gente faz refletiu na sua vida e o que mudou na sua vida. Me deu inspiração pra começar um negócio novo mesmo e recomeçar. E a hora que eu comecei, não parei mais, já fazendo nove anos. Nove anos? Nove anos fazendo só sabonete. Hoje você vive disso? Vivo disso. Qual a dica você dá pro pessoal de casa pra realmente dar certo? Porque se você vive disso há esse tempo, quer dizer que já tá dando certo. Qual foi a chave que você encontrou pra realmente as pessoas gostarem do seu trabalho? É, eu vou falar o que as próprias clientes me falam. É usar produto de boa qualidade, é fazer um trabalho bem feito e sempre tá oferecendo algumas novidades. Olha só, mais uma aluna aqui com a gente. Agora eu vou perguntar pra ela o que aconteceu na vida dela depois que ela começou a olhar pra esse mundo, pro mundo da saboria. Eu sei que faz um pouquinho mais de um ano? De verdade, uns seis meses. Seis meses, fazendo mesmo. Como que é? Como que é olhar pro mundo da saboria e levar ele pra sua vida? É totalmente diferente. Eu vinha de uma área totalmente mecânica e fria e sem muito contato. Você trabalhava com o que? Eu trabalhava com projeto. Projeto mecânico. E agora é... Não tem, assim, uma coisa que eu possa definir e falar como que é você trabalhar com cheiro, com gente e pensar nas pessoas e no que você faz e fazer pra você e ter o seu gosto e pôr um pouquinho do que você gosta em cada coisa que você faz. É incrível. É muito difícil. Que mágico. Que mágico. É entender essa inspiração, né? E agora, qual que é a expectativa que você tem em relação a realmente viver disso, ganhar dinheiro com isso? Sobre imagens. Eu conheço um pouco dela, ela é minha aluna e eu sei que ela é bem pé no chão. Também por vir de projetos, eu acho que bem pé no chão mesmo. Ela faz aos poucos. O investimento que ela... O que ela se dispõe, o que ela investe é realmente seguro. Como que é isso? Então agora falando da Thais Séria, né? Não a Thais Sonhadora, a Thais Séria que tá pensando em realmente viver e ganhar dinheiro com isso. É a parte de fazer curso, de aprender a fazer o melhor, aprender a fazer direito, o planejamento, no que você investir, como você faz e fazer as definições das linhas. Pensar profissionalmente em como você entregar o seu produto pra ele, mesmo que ele seja feito por você, mesmo que ele seja feito artesanalmente, você entregar um produto profissional, um produto que a pessoa veja valor, não só preço, que tenha uma qualidade percebida pelo seu cliente de verdade. Olha, mais uma aluna aqui com a gente e eu quero perguntar pra ela. Entrar nesse mundo da saboaria, o que mudou na sua vida, o que você acha hoje que isso representa pra você? Pra mim, entrar no mundo da saboaria foi um presente. Começou com o nascimento da minha filha, que eu tive que me retirar do mercado de trabalho pra poder dar toda a atenção pra ela. E aí foi quando eu te conheci e abriu a porta pra mim e foi maravilhoso, foi realmente um presente. Minha vida se tornou muito mais perfumada. E hoje, pra você, financeiramente, o que representa isso? Hoje, ainda não é a minha... Ainda principal. Ainda principal. Mas eu tô em procura disso. Eu tô a caminho e com certeza chego lá. E o que você tá fazendo pra chegar lá? Qual é o seu planejamento? Pra que realmente você ganhe? O que você tá mudando? O que você tá melhorando? Pra você realmente ter a aceitação que você quer e ter a resposta financeira que você quer? Peter, hoje eu procuro, como hoje eu tô aqui, procurando aprender, estudando, tá? Procurando dano de mim. Eu procuro muita perfeição, sou extremamente perfeccionista. Então, assim, cada detalhe, enquanto eu não chego lá, eu não desisto. Então, hoje eu tô procurando isso pra virar a minha renda principal. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Eu participo de feira, faço exposição. Então, cada dia é um espetáculo novo. Cada dia é uma coisa nova, ficando cada vez mais lindo. Tratar a vida como um espetáculo, né? Isso é importante. Agora, tem uma pessoa aqui atrás que ele nem tá prestando atenção, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o apoio do marido. Que eu sei que ele nunca te largue, tá sempre junto com você. Conta um pouco sobre isso. Eu acho que você deve tá lembrado, né? Então, toda vez, o meu esposo tá junto comigo, a cada compra de material, a cada exposição, a cada... É... Pensar no próximo espetáculo, ele tá por trás de mim como tá aqui agora. Amor, por favor. Então, ele não tava prestando atenção, mas é isso que eu tô falando. Ele que é o meu principal apoio, é ele. E fala pra mim, o que é isso? O que você... Hoje, você olha pra sua esposa fazendo um trabalho e tentando se aperfeiçoar, isso pra você significa o quê? É um orgulho. Um orgulho. É uma coisa bonita, o que ela faz é bonito. E ela tem um dom, então a gente tá... Tá no caminho, entendeu? Eu acho que se não tiver apoio... E o apoio vem do que você vê, do que ela faz. Então, dali, a gente fica entusiasmado e aí fala, pô, vai dar certo. E ela feliz não tem preço. Ah, não tem, não tem. É o que a gente mais trabalha pra isso. E ver o meu marido, e ver a minha filha de 4 anos, os dois, o principal público meu que fala pra mim, amor, tá lindo. Minha filha olhando pra mim e falando, mamãe, tá lindo. Ah, é um presente. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado e conte comigo sempre. A gente tem que agradecer a você, que ela se inspira muito em você, né? Gente, olha só, por coincidência, mais um casal aqui, a gente tá com exatamente isso em questão. O marido que apoia, o marido que tá junto. Qual diferença faz o marido tá aqui te ajudando a escolher, olhando o seu sorriso, ver o que você gostou mais ou não? Então, o que você acha que isso muda na sua vida? Ah, ele me ajuda muito. Se não fosse ele, não teria como fazer. E hoje vocês estão buscando a arte da saboria pra ganhar dinheiro? É a nossa renda. É a renda de vocês. Você trabalha com o quê? Eu trabalho junto com ela hoje. Eu trabalho junto com ela. Muito com ela. Sabia. Vocês são de onde? Vamos lá, do céu. Limeira, São Paulo. Hoje, a aceitação no interior, o que vocês pensam? Como que é? Eu vendo muito bem, mas graças a Deus. A gente trabalha na feira de artes e na feira livre nós conseguimos também. Legal. Então vocês acham que vender em feira, feira do estado ou feira da cidade, isso faz diferença pra vocês? Faz. A feira em si, ela faz uma grande diferença, porque ela ajuda a promover o evento, ela ajuda a promover o nosso trabalho, a nossa marca, né? E a gente consegue ter uma boa clientela, a gente consegue pegar... Às vezes a gente não consegue nem vender tanto, mas a gente consegue pegar bastante comenda. Comenda pra aniversário, pra batizado, pra bastante evento, a gente consegue pegar bastante comenda, né? Então vocês estão me dizendo que, além de ir pra feira e tentar vender o produto de vocês, vocês estão fazendo uma propaganda pra marca de vocês que tem um pós-venda que é muito interessante? Um pós-venda é muito interessante mesmo, né? Que eu fico até admirado de vezes. Às vezes você tá pensando que de repente começa a vir, aí começa a vir um, começa a vir outra, e se eu não der o apoio pra ela, a gente não consegue dar conta, dar demanda. E hoje, em relação a fazer o trabalho e manter a qualidade, porque a gente sabe que no artesanato muitas vezes o pessoal desanima um pouquinho, aí cai a qualidade e queima o filme da gente. O que vocês pensam sobre isso e o que vocês estão fazendo pra tentar manter e melhorar cada dia? Os produtos que eu uso. Faz toda a diferença. Dá uma dica pro pessoal de casa em relação a isso, porque às vezes eles caem naquele truque de que é tudo igual, né? Não é tudo igual. Eu uso só os produtos de você. Só os seus produtos são os melhores, não tem? A gente hoje trabalha buscando o melhor e se amanhã aparecer o melhor, que me oferecerem o melhor, todo mundo olha pra gente como uma pessoa que quer mostrar algo muito bom. Então, sempre eu tenho ofertas de produtos bons. Eu busco isso pra vocês. Mas, pra você, o produto então a gente já resolveu. É só a gente tentar buscar o melhor, testar. E pra tentar manter aquele laço lindo, a embalagem na hora que você tá cansada? Como é? Difícil. Ah, está ali, Fih. É difícil, mas a gente vai indo, mexe aqui, mexe ali, dá um laço, dá outro, tudo se resolve. Que bom. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado por acreditar na gente. Contem sempre com a gente, tá? Obrigado. Gente, eu fiz essas entrevistas exatamente pra mostrar pra vocês que vocês podem acreditar na área da Saboria. Você tá aí, às vezes tentando descobrir se é legal, se não é. Busque experiências, perguntem pras pessoas e tentem, tá? Se empolgar, porque eu acho que buscar isso é importantíssimo. Ter certeza do que faz também é importante. E aquela insegurança, que às vezes você tá aí, né? Se é insegura e não sabe como resolver, saia da sua zona de conforto, pergunte pras pessoas, entre em contato com blogs, com grupos e tentem resolver. Só saiam dessa zona porque exatamente esse ponto da insegurança é o que às vezes atrapalha. Não deixe atrapalhar vocês. A gente tá aqui exatamente pra isso. Pra mostrar pra vocês que vocês podem e que a área da Saboria é muito show e muito importante. E a gente montou exatamente esse espetáculo pra você acreditar em você.